Olá pessoal, quero mostrar para vocês como estão algumas das minhas jatais. São transferências de capturas que foram feitas no início desse ano. Então, elas estão em torno, algumas com três meses que eu transferi, outras dois, outras tem em dias. Geralmente, eu uso módulo único para ninho e sobre ninho, altura de 12 centímetros, 12, 12, 12. Olha como está essa transferência aqui. Tá com ninho, tá em cima no plástico. Vou colocar a proteção aqui. Aí eu tenho esse... Fica bonito não, mas fica tampadinho. Geralmente, eu vou trocando. Eu uso papelão de caixa de leite. Aqui do lado, ó, tem outra nessa casinha aqui. Inicialmente, era uma casinha de passarinho. Esse tá até em cima também. Não vou abrir porque agora a gente tá aproximando o inverno e quando a gente abre, a gente atrapalha a termorregulação. Mas elas estão com a entrada bonita. Aqui é essa que a gente tava olhando. A cera amarelinha. Aí aqui tem outra. Essa aqui tem sete dias que eu transferi. Era uma isca pequenininha. Mas dá pra ver ali no cantinho já tem uns potes de mel. Esse aqui está na caixa 10, 10, 10. Mas aqui já tem, como eu vou aproveitando madeira, aqui já são dois módulos, né? De 5 centímetros, tá? 10 centímetros de altura por 10 de largura. Vamos ver. Eu tenho mais uma aqui. Também tá com a cera amarelinha. Vamos ver como é que ela está. Formigas. Nem vou abrir esse aqui não. Esse aqui é um papel camurça. Ele grudou no plástico de baixo. Deve ser algum ovo de alguma... algum bichinho. Colocar a proteção novamente. Mas dá pra notar que ela tá bem por causa do pito de entrada. E aqui eu tenho uma outra. E olha onde eu estou aqui. A Borá tá lá naquele canto. Ela já tá vindo aqui se incomodar com a minha presença. Essa aqui também. Aparentemente bem. Vou tirar aqui o telhadinho. Tirei aqui o telhado, ó. Dá pra ver. Que ela tá aqui em cima. Não vou apertar não. Então, aí eu vou aguardar passar o inverno pra me acrescentar um módulo nela aqui. Essa é uma das minhas primeiras caixinhas que eu adquiri. Só que a colônia que estava nesse, nessa caixinha aqui. Ela foi atacada por abelha-limão. Infelizmente eu perdi. Aí eu coloquei uma nova transferência nessa mesma caixinha. Coloquei o telhadinho de volta. Aqui é outra... Já tá aí. É uma transferência de sete dias também. Tá numa caixinha modelo ímpar, né? É... Como eu reaproveitei a madeira, está com dois módulos de cinco centímetros cada. É... Interiormente dez, dez, dez. Essa aqui, eu coloquei aquela tampinha anti-abelha-limão. É... Tem os furinhos. Vou mover aqui pra mostrar pra vocês. Eu ia tirar aqui, pessoal, mas ela propolisou. Aí eu não vou mexer. Deixa eu mostrar como ela está. É uma transferência... Tem... Uma semana. Mas dá pra ver ali, ó. A reserva dela de... De pólen, de mel. O ninho. Dá pequeno ainda. Geralmente as minhas caixas já tá aí... É... Doze, doze, doze. Doze. Mas aí eu vou tentar fazer a experiência dez, dez. Pra ver como que é o desenvolvimento. Aí por cima eu coloco a proteção, né? Com a caixa de caixinha de leite. Aqui eu tenho... Uma caixa no modelo AF. Tem outra aqui, essa não está muito bem, gente. Tá bem fraca esse enxame. Ela não tá usando a melgueira. É... Eu até coloquei pra ela um pouquinho de xarope. Pra ver se ela vai aceitar. Porque ela tá com um movimento bem... Bem pequeno. Eu dei um olhado esses dias atrás. Ela tem... Tem... Tá... Tem postura. Mas os discos são pequenos. E... A cera do pito indica um enxame fraco. Tem... Tem esse aqui. Também o ninho. Sobreninho de modo único. Tá bem populosa ela. Aqui... Eu tenho outra. Aqui... Eu tenho outra também. Já tá aí. Esse aqui já adicionei melgueira. Aí tenho mais uma já tá aí. Aqui no jardim. Olha só como está esse enxame. Também está numa casinha de passarinho. Tirar aqui a proteção. Vamos ver como que está. Tá? Olha só, gente, ela propolisou tudo em cima, tá cheia também, eu não vou abrir, porque igual eu falei antes, pra não atrapalhar a termorregulação, está bem, ó, bem firme, propolisado, assim que passar o inverno, eu vou estar acrescentando as milgueiras nessas caixinhas de jatai. São todas, a maioria são transferências desse ano. Coloquei a proteção novamente, ó, ela está com um pito de cera bem clarinho. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar pra vocês, e aqui está, e o amor agarradinho aqui. Então, é isso, eu tenho poucas jatai aqui, são em torno de umas doze, e só tem duas que está com melgueira, que já está usando a melgueira, a maioria só está com a parte do ninho, e dentre todas as que eu tenho aqui, só uma que está com pito escuro, e eu observei, ela está bem, bem fraquinha mesmo, e eu iniciei, é, colocar a xarope pra ela uma vez por semana, pra ver se ela desenvolve mais. É isso, se você tiver gostado do vídeo, deixe seu gostei. Obrigada, pessoal.